Eu vi meus pecados castigar de Jesus Foi ali pela fé E a glória mais é de sua luz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigar de Jesus Foi ali pela fé Eu vi meus olhos abrindo E a glória mais é de sua luz